Por que a usina de Três Gargantos na China está alterando a rotação da Terra? Considerada a maior hidrelétrica do mundo em relação à capacidade total, a barragem das Três Gargantos é capaz de produzir energia para milhões de pessoas. Quando essa usina está operando em sua capacidade máxima, a quantidade de água contida em seus reservatórios pode chegar a 42 bilhões de toneladas. Esse aumento da massa da água num único ponto resulta em um acréscimo de peso em um local específico, o que pode ter um impacto no momento de inércia da Terra. O momento de inércia é uma propriedade física de um corpo que descreve a sua resistência à mudança de rotação. Quanto mais massa está concentrada longe do eixo de rotação, maior é o momento de inércia. E a usina da China concentrou massa num único ponto da superfície terrestre afastada do eixo de rotação, dificultando, portanto, a própria rotação. Cientistas da NASA calcularam que o aumento de massa poderia desacelerar a rotação da Terra, aumentando a duração dos dias em 0,06 microsegundos. Além disso, essa diferença faria com que nosso planeta ficasse um pouco mais abaulado na parte central e achatado na parte superior, causando uma mudança de 2 centímetros na posição dos pólos. Interessante, né? Então, agora você sabe.